Voltamos a queimar livros. Em alguns territórios dos Estados Unidos, o banimento de livros cresceu rapidamente em número, e os sensores tornaram muito mais organizados. Os ataques conservadores contra escolas e bibliotecas proliferaram em todo o país nos últimos dois anos, e os próprios bibliotecários foram perseguidos e até expulsos de seus empregos. Os conservadores ficaram também mais virulentos nos últimos dois anos, dividindo comunidades, causando divisões amargas nos conselhos escolares e bibliotecários. Estão conseguindo espalhar receios e desconfianças por todo o país, por meio de mídias sociais e campanhas políticas. Grupos conservadores como Mães pela Liberdade estão liderando esforços para remover livros que consideram inadequados das bibliotecas escolares. Afirmam com ênfase que os livros a serem adotado nas escolas devem estar sob a tutela dos pais. Livros que se concentram nas comunidades de cor, história do racismo na América e personagens LGBTQ, são os mais visados. De fato, um em cada três livros restritos por distritos escolares no ano passado apresentou temas ou personagens LGBTQ, as tentativas de banir os livros estão se acelerando em todo o país em um ritmo nunca visto desde que o rastreamento começou há mais de 20 anos. De acordo com um novo relatório da Associação Americana de Bibliotecas, políticos e membros da comunidade estão ameaçando as bibliotecas públicas com a perda de financiamento por sua recusa em remover livros. No início deste ano, a Organização Sem Fins Lucrativos Pem América informou que, entre julho de 2021 e março de 2022, encontrou mais de 200 casos de proibição de livros em sete distritos escolares da Flórida. Muitos dos livros proibidos em alguns distritos da Flórida são livros que abordam raça, identidade de gênero e orientação sexual. Ultimamente, estados controlados pelos republicanos, como a Flórida, têm experimentado esforços crescentes para proibir livros que abordam essas questões. Em Keller, no Texas, por exemplo, mais de 40 livros foram banidos este ano, incluindo uma adaptação em novela gráfica de O Diário de Anne Frank, bem como vários textos com personagens LGBTQ, em outras partes do país, não há proibição de livros, por si só, mas os membros da comunidade podem contestar qualquer livro adotado nas escolas que considerem inadequado. Pesquisas sugerem que a maioria dos americanos não concorda com a proibição de livros, nem mesmo aqueles sobre temas controversos. A proibição de livros, uma tendência que remonta à era colonial dos Estados Unidos nos anos 1600, agora se intensificou nas escolas públicas dos Estados Unidos no século XXI. Em fevereiro de 2022, houve uma queima de livros no Tennessee. A imagem posteriormente se tornou viral na internet, muitas vezes sendo comparada a imagens de queima de livros da Alemanha nazista. Em 10 de maio de 1933, os estudantes queimaram mais de 25 mil volumes de livros não-alemães na Praça da Ópera Estatal de Berlim, presagiando assim uma era de censura estatal intransigente. Em muitas outras cidades universitárias alemãs, estudantes nacionalistas marcharam em desfiles iluminados por tochas contra o espírito não-alemão. Os autores judeus estavam entre os escritores cujas obras foram queimadas, entre eles alguns dos escritores contemporâneos mais famosos da época. Entre as obras queimadas estavam os escritos do poeta judeu-alemã do século XIX, Heine, que escreveu, Onde queimam livros, também queimarão pessoas. Ainda que as batalhas sobre a proibição de livros tenham ocorrido principalmente em nível local nos Estados Unidos, A primeira-dama, Jill Biden, entrou na questão na semana passada. Todos os livros deveriam estar na biblioteca. Esta é a América. Não se bane livros, disse ela à rede televisiva NBC News. A ascensão de políticas para silenciar professores e branquear currículos prejudica escolas, alunos e, em última análise, a democracia. Mesmo com as vitórias recentes no banimento de livros, os conservadores estão em alerta, pois sabem que não poderão impedir que seus filhos, em um futuro próximo, tenham acesso ao conteúdo dos livros banidos porque serão vinculados, de alguma maneira, em um dos vários formatos de mídia existentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto